Oi Igor, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Neste momento nós estamos aqui na rodovia José Fragonese, que liga a cidade de Cravinhos a Ribeirão Preto. E foi onde o acidente aconteceu, na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã. Policiais militares estavam aqui pela rodovia quando visualizaram o motociclista Sandro Luiz Ramos, de 50 anos, caído nessa canaleta de água. Ele estava caído aqui e a sua motocicleta cerca de 50 metros à frente. Policiais militares acionaram a polícia civil, que também acionou a polícia científica, a perícia, para tentar descobrir o que teria acontecido. No momento que os policiais militares conseguiram chegar até o Sandro, ele já estava sem vida. Uma ambulância também da concessionária veio até o local e um médico constatou o óbito. O perito disse aos policiais militares, que relataram isso no boletim de ocorrência, que não há indícios, neste primeiro momento, de um outro veículo envolvido na colisão. E também não sem marcas de frenagens na rodovia. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A suspeita é que o Sandro teria perdido o controle da direção e caído. Nessa queda, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil de Cravinhos. Voltamos aos estúdios com você.